I'm in Miami, bitch Boa tarde, está começando mais um jornal integral Boa tarde, tudo bom? Você sabia que aqui na nossa escola oferece aulas de capoeira? Tudo bem, obrigada Legal, nem sabia disso É verdade, assista a reportagem que reproduzimos sobre isso Aul Caiu Boa, boa Aul Boa, boa Aul Boa, boa ae 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 Gente mesmo, conheço e está fazendo muito sucesso. Tanto sucesso que fizemos um programa especial. Vamos assistir? Quem participa desse projeto são todos os alunos, funcionários, professores do primeiro turno. Por enquanto. E quanto tempo é dito? Nós começamos o projeto antes da Semana das Crianças. Na semana anterior à Semana das Crianças. E a gente pretende continuar o projeto até o final do ano. Quando chegar o final do ano, a gente vai avaliar se o projeto foi legal, se foi bom, se os meninos gostaram. E a gente dá continuidade ao projeto. Para que serve esse projeto? O projeto é para trabalhar valores. Pequenas atitudes no dia a dia que podem mudar a escola. Que podem fazer a escola, criar na escola um ambiente mais tranquilo, de maior harmonia, com um bom relacionamento entre alunos e professores. Como funciona o projeto? O projeto é o seguinte, primeiro a gente conversou com os meninos o que é gentileza, como que a gente faz gentileza no dia a dia, no microfone, durante o horário da oração. A gente leu também histórias, pequenos textos. E depois, na primeira semana, eu passei todos os dias na sala entregando um pequeno bilhetinho, que a gente chama de uma pequena gentileza. Nesse bilhetinho, tem alguns pensamentos para os meninos refletirem sobre as suas atitudes. E a gente está criando também murais, fazendo cartazes, os professores estão confeccionando o texto. Depois a gente vai ter o ajudante do bem, que são crianças que vão ajudar durante o recreio. Na hora da oração, tem agora músicas, todas referências ao tema, gentileza, para a gente fazer uma reflexão e tentar mudar o nosso comportamento. Obrigada. É isso. Claro. Chegamos ao final de mais um jornal Quem Quero Almoço. Bom almoço! Bom almoço!